Olá, olá pessoal, olha só, no último transporte agora, que eu levei algumas plantas lá para a chácara, eu me deparei com essa plantinha aqui, não vou nem chamar de bonsai não, de pré-bonsai de nada, essa plantinha aqui é um pessegueiro, vamos colocar um pré-bonsai de pêssego, só que ele está bem judiado, está bem, bem judiado, está sem folhas, algumas raízes aqui quebraram, essas raízes vinham meio que aéreas assim, quebraram, está vendo? Está precisando fazer uma limpeza no tronco, tirar algumas cascas, essa parte aqui eu acredito que ela morreu, eu acredito que ela não brote mais, aqui está verde, esses galhos todos estão verdes, só que ela está bem assim, é necessitada de cuidados, né? Olha os nebares dela, é bem legal, o formato dela é bacana, ela tem uma conicidade boa, ela tem um tronco bom, só que falta copa, falta folha, falta cuidado. Então o que eu resolvi fazer com ela? Como é uma plantinha que eu achei interessante, que eu acho que pode vir a se tornar algo no futuro, depois de uma limpeza, depois de tirar alguns galhos que estão mortos, de fazer essas limpezas no tronco, dessas raízes aéreas aqui que não chegam mais no solo, depois eu acho que de um bom cuidado com ela, de trabalhar madeira morta, eu acho que vira alguma coisa bacana. Só que antes de fazer qualquer tratamento nela, eu vou fazer o que? Eu separei essa bacia aqui, ó, então eu vou pegar essa bacia, vou colocar essa plantinha na bacia com um substrato que eu já preparei aqui, ó, é um substrato com aquela nossa caqueira especial, né? Que é a caqueira enriquecida com os nutrientes minerais da Akadama, né? É a cópia da Akadama, digamos assim. É pedrisco, areia grossa e o adubo niporgânico. Muito adubo niporgânico. Eu quero que essa plantinha aqui, ela se fortaleça bastante para depois que a copa dela estiver bonita, estiver bem forte, aí sim eu vou começar a trabalhar com ela. Então é isso aí, vamos lá, deixa eu trabalhar. Só achei um pedacinho de telinha verde aqui, eu vou cortar, né, no tamanho aqui da bacia, e vou colocar no fundo para evitar sujeira, evitar que entre bichinho também. Normalmente eu não faço isso, tá? Mas dessa vez eu vou tomar essa precaução. Telinha cortada, vou só fazer uma base aqui para segurar. Só para segurar a telinha. Colocar uma caqueira aqui para o baixo e vir com o adubo. E aí pessoal, fiz uma base boa com caqueira, tá? Para ajudar na drenagem. Vou agora vir com o substrato. Fazer uma cama boa aqui com o substrato. E agora, colocar a planta aqui dentro. Simplesmente isso. Para vocês terem uma noção, ó, ela está facinho, ó. Só de puxar, ó, já sai tudo. Não tem muita raiz. Ela está bem fraca mesmo. E agora, ali ela vai ganhar corpo, ganhar copa principalmente, é o que eu pretendo. É o niporgânico, para quem ainda não conhece, é um adubo assim que foi desenvolvido 100% para o bonsai. É um adubo que ajuda no crescimento rápido, no fortalecimento da planta. E ajuda a não dar aqueles estirões, sabe? Ajuda os entre nós a ficarem pequenos. Ajuda a fechar a copa de maneira homogênea. É um adubo que foi muito bem estudado, pensado e desenvolvido para o bonsai. E é usado em outras culturas, tá? Hoje, hoje, até grandes plantações de milho, soja, devido a sua vasta linhas de bactérias. Temos mais de 70 cepas de bactérias no adubo. Ajuda bastante em grandes plantações também. Mas é desenvolvido para o bonsai. Quem aí cultiva bonsai ou rosa do deserto, ou horta mesmo em casa, todo tipo de cultura, vale a pena conhecer o niporgânico. Eu vou inverter, vou colocar a bacia aqui em cima. Tá difícil gravar hoje, pessoal. Tô até sem tripé, mas vai dar certo. Pera aí. Olha aí que maravilha. Mesmo quadradinho deu certinho. Não vou mexer em nada na raiz, pessoal. Não vou desfazer nada. Vou só preencher os cantos. Bem preenchido, assim, com bastante substrato. Olha a preguiça. O que que dá? Cadê o copinho? Cadê o copinho? Olha aí, ó. Tá quase, quase. Vocês também têm um cachorrinho que cuida dos seus bonsais e dos passarinhos? Não. Ali o cheidinho, ó. O cheidinho protege as plantas dos passarinhos. Fica doido com o sabiá que vem comer as minhoquinhas nos vasos. Então, pessoal, aqui é só preencher mais os espaços mesmo, pra não ficar ar aqui dentro. Mas se bem que esse substrato aqui, ele é bem drenante e com a rega ele vai se assentar bem aqui. E aqui por cima eu vou jogar um pouquinho mais de adubo ainda, tá? Eu vou jogar mais adubo aqui ainda, porque eu quero essa planta crescendo forte. É isso aí. Bonsai de pêssego, pêssegueiro. Vou colocar mais um adubo aqui em volta e molhar bastante. E daqui a alguns meses mostrar pra vocês o resultado. Pronto, molhado, regado. Depois eu vou jogar uma caqueira em cima aqui pra dar uma preenchida a mais no substrato. E pra não ficar essa sujeira por cima, porque esse adubo preto aqui por cima vai ficar feio, né? E é isso aí, pessoal. É um pré-bonsai aí que eu quero trabalhar bem ele. Mas depois que ele fortalecer. Tá jóia? Acompanha aí que eu vou postar em breve outros vídeos dele, tá? Um grande abraço.